Preparando os salmos para vocês, eu me divirto também olhando a poesia hebraica bíblica e os seus paralelismos. Aqui no salmo 38, nos dois primeiros versos, a gente encontra dois paralelismos muito interessantes, dois tipos de paralelismo muito interessantes. No primeiro verso, a gente leria assim, numa tradução feita por mim. Deus, não em sua fúria me reprenda, não em sua ira me cachigue. Então, a gente tem um substantivo, seguido de partícula negativa, e aí a gente tem o verbo e o complemento. E na segunda linha, a gente tem uma elipse do sujeito, Deus, e a gente tem novamente a partícula negativa, seguida do verbo e do complemento. Então, é um paralelismo de repetição, de intensificação da mesma ideia. No segundo verso, a gente tem assim, ó. Pois tuas flechas afundaram em mim, desceu sobre mim a tua mão. Então, aqui a gente tem o famoso paralelismo espelho, que você conhece, talvez, como quiasmo. A gente tem uma conjunção, seguida de substantivo, mais verbo e preposição. E na segunda linha, a gente tem verbo e preposição, seguido de substantivo. Apesar dessa ser uma construção bonita, o tema é pesado. O salmista, ele está pedindo para que Deus tenha misericórdia dele. Ele está sentindo que Deus vai puni-lo com muita veemência, por alguma coisa que ele tenha feito. Então, apesar de ser um tema difícil, o salmista, ele retrata isso de uma maneira poética. E o título desse salmo, ele é muito curioso, que diz assim, é um salmo de Davi, para lembrar-se. E essa expressão aqui, para lembrar-se, ela aparece lá em Gênesis, quando o copeiro do faraó, na história de José, ele se encontra preso e depois é restabelecido. E ao falar com o faraó, ele fala se lembrando do crime ou do erro, do pecado que ele cometeu e, por causa dele, foi levado para a prisão. Ou seja, esse é um salmo de confissão. Um salmo em que o salmista reconhece que fez alguma coisa e que precisa pedir o perdão de Deus.